Seja bem-vindo ao canal Faz Tudo na Casa Bem pessoal, nós temos aqui um tecido para a gente fazer uma carteira, dessa vez a carteira com forro nós chamamos de intertela pessoal, intertela colante no ferro então aqui é o seguinte, a intertela é 15 por 73 só que o tecido é 17 por 73 então eu vou estar 17,5 porque a gente sempre tem alguma coisa 17,5 eu vou colocar o tecido tem um biquinho aqui, é colado um pouquinho então 17,5 17, não é 17, eu vou colocar esse meio centímetro só de quebra então aqui eu marquei três vezes a minha régua vai ter que pegar esses três marcações que eu fiz olha, certo? então vamos lá se eu tivesse uma mesa de vidro, eu ia cortar direto com o cortador de tecido brevemente eu quero colocar a mesa aqui em casa, tem mesa de vidro mas eu não tenho um cortador de tecido adequado ainda então pessoal, aí está, é muito legal a gente cortar quando o tecido já está assim, é deixa eu estar mais para cá para você ver aqui o corte está para você ver lá o cortando, dá assim então o tecido está riscado para cortar com a tesoura é bem melhor muita paciência, não precisa pressa a tesoura não é profissional ela fica mordendo o tecido preciso comprar uma tesoura boa para mim você do meu canal, quiser me dar tesoura de presente, pessoal você de São Paulo, de Rio de Janeiro Deus te abençoe, viu? preciso de um conjunto aí de presente quiser me dar um overlock também, viu? então pessoal, aqui tem 17 eu quero 17 por 73 então pessoal vamos marcar aqui pessoal, 73 é muito bom trabalhar com essa escala aqui pessoal, né? porque ela é bacana, a gente abre ela e fecha a gente chama de treina métrica, né pessoal? bom trabalhar com essa treina 73 73 então pessoal 73 73 muito bom ter o nosso esquadrozinho aqui a gente vai marcar aqui pessoal, ó fez o risquinho fez o risquinho vamos agora pegar a intertela pessoal 15 por 73 nós vemos que a intertela pessoal aqui, ó não tem esquadro por isso eu trago essa régua grande para eu não me perder porque essa régua aqui me dá certeza porque eu trabalhei com esquadro com meu pai muito tempo com madeira olha só ó olha só o quanto nós temos aqui o quanto nós temos aqui pessoal de sobra aqui de erro então fazemos o mesmo com a intertela vamos aqui pessoal cortar corretamente a intertela você pode fazer isso na sua cama como eu estou fazendo na cama nós que somos o tudo estamos começando a gente trabalha em casa quando o dia de Deus nos der a capacidade temos a nossa empresa vamos trabalhar na nossa empresa por enquanto faz tudo na casa é my youtube my youtube is working in house working in house working in house trabalhando em casa viu pessoal eu coloquei casa com cá porque como se fosse uma empresa como se fosse né pessoal uma empresa e aqui é 15 centímetros isso é a certeza de que você não vai errar é muito bom você trabalhar com essas medidas porque se você não trabalhar com medidas corretas você que é vidraceiro sabe o que é isso eu sofri muito sendo vidraceiro com meu pai vinha as vezes um vidro com dois milímetros passando eu sei o que é dois milímetros e para a gente lixar esse vidro numa lixa para botar no quadro lixava na calçada o vidro as vezes quebrava o vidro meu pai dava um cascudo na gente tava não pessoal meu joteiro no bom lugar então pessoal olha que trabalho profissional você pega aqui como eu pego ó a gente trabalhei desde os 15 anos de idade por costura como? eu vendia tecido é o começo de tudo igual o raquinho também fazia quadro eu vendia tecido vendia confecções e eu cortava e graças a Deus nunca dei prejuízo na minha vida a ninguém eu sentia o prejuízo sentia meu Deus me tira daqui desse lugar que aqui não vai dar certo não posso nem falar que lugar é esse olha pessoal vamos lá 73 73 73 venham pra cá 73 aqui é igual 73 vamos procurar aqui o nosso esquadro cadê ele? tá cheio faz o risco e aqui ó pego aqui ó você tem que ter o jeito de pegar até na tesoura eu sempre tenho notado e vejo constantemente uma multidão de gente comprando no mercadão vem de toda posição da aluna professora vem o preto vem a loura vem aquele que não gosta da mulher e gosta das gutas né e no mercadão só se escuta o cheado da tesoura eu não posso dizer aquele nome não né vamos lá terminamos aqui então pessoal se você ver aqui ó a distância do lado de cá certinho e do outro lado ó tá certo então tá certo aí ele tá quente aqui ó tá saindo aqui ó tá ó ó ó deixa eu olhar ó não vai pôr um paninho em cima não pode não não o ferro tem que tá em cima isso aí eu boto em roupa direto eu compro ó manhã ó ó manhã ó que ele não é bom vai depois passar a cochila não tem nada não arranca me dê me dê o ferro fazer as minhas cochilas era assim outro trem difícil pessoal vou passar essa intertela viu tá bom demais mas tá bom precisa precisa Legenda por Sônia Ruberti 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 dessa até agora não encontrei o amor da minha vida ainda não não sei se está no Paraguai, se está em Portugal na Argentina nos Estados Unidos, em Porto Alegre vamos ver pessoal se uma notinha de cem reais, não é falsa não é a origem uma notinha de cem reais notinha de cem reais vamos ver se a nossa bolsa ela pega uma carteirinha de cem reais o botãozinho aqui eu vou colocar aqui esse botãozinho pessoal que tem um azulzinho a gente corta aqui um pouquinho aqui coloca a parte de baixo e a parte de cima aqui no meio é a coisa mais fácil mas nessa pandemia a gente não pode comprar olha que coisa linda um presente para quem você ama então Deus abençoe e até mais pessoal Deus abençoe muita paz e felicidades aí para todos vocês com a sua matazinha aí obrigado obrigado